EEE MC després! Toca, fala, toca, toca. Sua cara é essa vagabona. Se ela é cansa de sentar com a buxeta. Se ela cansa de sentar com a buceta 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 Só botadão, botadão, botadão Ta pra cara puxando de cabelo E sua preta que fimpando na minha mão Tá pra cara puxando de cabelo E sua preta que fimpando na minha mão Tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-t Tchau, tchau. 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 Tchau.